O que é o hospital? Meu nome é Stênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal. Eu falo com o outro. Ele não tem que explicar. Era que o hospital... ...que o fim da minha... Passou pro outro lado. Nojo de você. O que foi, Carlão? O que você tá falando é da minha mulher. Foi preso, né? Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam, daí... Pode me trazer desgraça. Eu sei que eu fui longe demais. Agora tu tá marcado em mim. O segredo do morto é o segredo de morte. Suas crianças, eles me disseram que alguém entrou aqui. Tem alguém atrás de você? Tem uma sombra no meu caminho, só eu posso lidar com ela. Não! O que você fez? Tchau! 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 Tchau!